E aí pessoal, vídeo para falar das possíveis transferências. Começando com o Begovic, Begomito, esse goleiro que é muito bugado, pode estar deixando o Chelsea e voltar para o Stoke City. Eu acredito que é uma ótima para ele, porque aí com certeza ele vai ter mais jogos e quem sabe poderia receber uma cartinha informe que seria insana. Com o Dogbia pode ser mais um reforço do Valencia. Ele e o Zaza estão na mira do Valencia, quem sabe mais um bom meio campo, um meio campo regularzinho para a Liga BBVA. Lionel Messi recebeu uma proposta de um milhão de reais por dia para jogar na China durante cinco anos. Eu acho que os chineses estão meio loucos, por mais dinheiro que seja, eu acho que o Messi não tem como sair do Barcelona. Ele criou sua identidade lá e disputa os campeonatos mais acirrados da Europa. E eu não acredito que ele vai aceitar essa proposta milionária. O zagueiro Sully pode estar deixando o Hoffenheim ir para o Bayern de Munique. Quem sabe mais um zagueiro alemão novo e um zagueiro alemão promissor esteja indo para o Bayern. Para quem não sabe, ele é vice-campeão com a seleção alemã nas Olimpíadas. Eduardo Vargas, que é a capa aqui do canal, pode estar deixando o Hoffenheim e jogar no Galatasaray. Ele não está recebendo muitas oportunidades no clube alemão, então, numa liga turca, com certeza conseguiria jogar muito mais. O Martin Káceres está sem clube e pode ser um reforço para o Atlético Mineiro. Ele está sendo oferecido para alguns clubes. O clube mineiro já alegou que não que é ele pelo histórico de lesões e por ser um jogador que não está no seu auge da carreira. Mas é um defensor uruguaio que joga como zagueiro e também como lateral direito. O último do vídeo de hoje é Rames Rodrigues, que está interessado, sendo sondado, na verdade, por muitos clubes. Ele não joga no Real Madrid, o Zidane não está colocando ele para jogar. E muitos clubes estão interessados nesse bom meia. O Chelsea, o Manchester United também. Vários clubes querem ele. Ainda não sabemos para onde ele vai, mas parece que sair de Madrid é certo. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Algumas possíveis transferências para vocês ficarem ligados aí. Para mais conteúdo de PES e FIFA 17, se inscreve. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!